No século passado, a partir dos anos 1900, arqueólogos começaram a encontrar muitos textos, livros, que são dos tempos bíblicos que não foram colocados na Bíblia. Isso, para muitos, pode parecer um espanto, mas é real. Isso porque, para um livro ter entrado na Bíblia, ele tinha que ser um livro inspirado por Deus. Mas quem será que decidiu isso? Por que alguns livros bíblicos entraram na Bíblia e outros não? O consenso geral é que esses tais livros que não entraram na Bíblia, os Evangelhos Apócrifos, como são chamados, possuem alguns autores desconhecidos. Porém, muitos estudiosos afirmam que os quatro Evangelhos que estão na Bíblia, de Mateus, Lucas, João e Marcos, também não foram escritos por esses apóstolos. Nesse vídeo, iremos nos aprofundar na história, fazer uma viagem para os primeiros séculos após a vinda de Jesus Cristo, para tentar entender o que esses livros Evangelhos Apócrifos falavam, quem montou a Bíblia, quem escolheu os livros que entraram na Bíblia. E assim, iremos juntos tirar algumas conclusões para ver se esses Evangelhos Apócrifos merecem o respeito, merecem ser respeitados e levados em consideração ou não. Beleza? Então, não sai daí. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Renato e é um prazer imenso ter você por aqui. Esse aqui é o meu Instagram, arroba o Renato Generoso. Me segue lá que eu estou postando conteúdo também toda semana, vídeos e tenho uma interação melhor com vocês. Se você gosta de história e de aprender um pouco mais sobre a vida, sobre o universo, sobre a natureza, se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos. Se você gosta do meu conteúdo aqui, esse conteúdo que dá um trabalhão de fazer, estudar, escrever o vídeo, deixa um like para me ajudar. Principalmente, pessoal, não esquece de deixar o seu comentário, me dizendo o seu ponto de vista, assim que você acabar de assistir, que é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Eu posso não responder o seu comentário, mas eu leio todos. Beleza? Agora se acomoda, fica confortável e bora para o vídeo. Enquanto a Bíblia Protestante tem 66 livros na sua composição, a Bíblia Católica tem 73 livros. E ao mesmo tempo, a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, uma religião de mais de 45 milhões de seguidores cristãos na África, possui 81 livros. Mas qual desses está mais certa? Ou é a correta, não é verdade? Se hoje, 2 mil anos depois da vinda de Jesus, ainda temos essas discrepâncias dentro do cristianismo, imagina na época onde o cristianismo começou, após a morte de Jesus Cristo, que é a época do chamado cristianismo primitivo. Não sei se você sabe, pessoal, mas naquela época, o cristianismo tinha várias vertentes. Ele não era unificado. Tinha vários grupos diferentes que seguiam livros diferentes, que acreditavam em coisas diferentes, todas com Jesus Cristo sendo o maior mestre. Naquela época, pessoal, o cristianismo era como uma seita judaica. Ele era um grupo, digamos assim, da escória da sociedade, no começo. Ele era uma seita judaica, os primeiros cristãos eram judeus. Judeus que foram se convertendo ao cristianismo, e o cristianismo foi criando forma desse jeito que eu falei, em várias vertentes. E nós temos que entender um pouco do contexto da época. Por quê? Naquele tempo, pessoal, os acontecimentos ali da crucificação de Cristo e tal, aconteceu em Jerusalém, onde hoje é Israel. Perto ali do Egito, perto da região da Síria, perto da região do Iraque, onde era a antiga Suméria, a antiga Babilônia, perto também da Turquia, perto da Grécia, com base ali no Mediterrâneo. Só que tudo isso, pessoal, respondia a uma só bandeira. Tudo isso fazia parte de uma só nação, que era, na época, o Império Romano. O Império mais poderoso que existia na época. Nada e nem ninguém, nenhum outro exército, nenhum outro povo, batia de frente contra o Império Romano. Os romanos, eles tinham outra religião, que era o politeísmo, aquela religião, aquelas religiões antigas que acreditavam, cultuavam vários deuses. Conforme o cristianismo ia crescendo, eles começaram a ser perseguidos, os cristãos foram perseguidos no começo. Por isso, eles eram essa seita clandestina até. Ah, e nessa época, não tinha Bíblia ainda, beleza? A Bíblia, o Novo Testamento, ele só foi, digamos assim, organizado, criado, de fato, no final do século IV, lá pelos anos 360 d.C. Nessa época que eu estou falando, no primeiro século d.C., segundo século, cada uma dessas vertentes cristãs seguia textos individuais. Cada uma seguia textos que outras não seguiam. E logo no início do século IV, pessoal, no início dos anos 300 d.C., o Império Romano, ele começou a sofrer muita corrupção, muita invasão de bárbaros, sabe? E ele começou a se esfarelar aos poucos. Ele começou a sofrer com muito caos, de brigas religiosas, crenças religiosas. E assim, pessoal, um imperador da época, o imperador romano da época, Constantino, ele começa a abrir, digamos assim, as portas para o cristianismo. Começaram a parar de acontecer. E os cristãos começaram a ser, digamos, a ter um direito de ser cristãos, que antigamente isso não tinha, nos primeiros anos do cristianismo. E assim, o cristianismo começa a crescer ainda mais. E nesse momento, começam a acontecer vários movimentos das autoridades cristãs para que eles começassem a organizar a religião cristã, que agora era permitida. Então, acontecia reuniões entre os bispos líderes de vários lugares do Império Romano. Então, bispos de Alexandria, de Antióquia, na Síria, de Jerusalém, de Bizâncio, de Roma. Esses líderes, esses bispos se reuniam com padres, faziam reuniões. E depois, grandes reuniões, que eram os chamados concílios, né? Para eles resolverem questões do que eles iriam acreditar, do que eles não iriam acreditar. Nesse momento, pessoal, só para vocês entenderem, começou a ter discussões, divergências, né? Porque, como eu falei, as vertentes, cada uma, acreditava seguir alguns livros que as outras não seguiam. E assim, na hora que eles foram organizar tudo isso para definir no que eles iriam acreditar, os bispos que tinham mais amigos, que eram mais respeitados, porque tinham amigos, que eram mais políticos, começaram a ser mais ouvidos, tinham mais lugar de fala, que outros bispos que não tinham esse lugar de fala. E assim, bispos de algumas vertentes começaram a ficar por cima dos outros, e a verdade deles foi sendo levada em consideração, enquanto os outros, não. E assim, pessoal, começa a surgir a primeira noção do cristianismo que eles queriam construir, do que era verdade e do que era mentira. E por isso, mesmo que alguns líderes, alguns bispos, alguns padres que não tinham moral, mas seguiam textos verdadeiros, foram deixados de lado. Ok? E assim, Jesus, nos momentos finais da sua vida, ele era uma pessoa pública, ele falava abertamente para mais de cem pessoas, mais de duzentas pessoas. Várias pessoas diferentes tinham ensinamentos diferentes diferentes dele. Ele não falava só para os apóstolos, não. Por isso, essas vertentes do cristianismo. Alguns acreditavam em umas coisas, outros não. Qual o consenso histórico? Que esses textos apócrifos, eles não foram colocados na Bíblia porque eles não têm, digamos assim, uma veracidade nos seus autores. Não se tem confiança nos autores que os escreveram. Como os evangelhos de Filipe, Tomé e o evangelho de Maria Magdalena não foram colocados na Bíblia porque não se sabem quem foi que os escreveu. E isso é verdade. Não se sabem quem foi que os escreveu. Porém, pessoal, dos quatro evangelhos que foram colocados na Bíblia, Marcos, Mateus, Lucas e João, os historiadores até hoje não sabem também quem os escreveu. Não existe provas e evidências nenhuma de que quem escreveu esses quatro evangelhos foi realmente os apóstolos. Olha só esses fatos que eu vou mostrar para vocês. Estudiosos bíblicos afirmam que o primeiro evangelho do Novo Testamento a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E dizem que o evangelho de Marcos foi escrito depois dos anos 70 depois de Cristo. Então, vamos colocar ali 70 depois de Cristo. Então, Jesus já nem estava mais vivo. Marcos, pessoal, segundo alguns historiadores, morreu no ano 68 depois de Cristo. Dois anos antes dele supostamente ter escrito o evangelho. E esse evangelho de Marcos ele foi escrito em grego na língua grega. Só que tem historiadores que falam que Marcos não falava essa língua. Tem muitos historiadores que afirmam isso, que nenhum dos apóstolos falava grego em grego. Segundo alguns historiadores, Mateus morreu na década de 70 depois de Cristo. Historiadores daquela época, viu galera? 70 depois de Cristo o apóstolo Mateus morreu. E alguns historiadores de hoje dizem que o evangelho dele foi escrito só no século 2, a partir do ano 100 depois de Cristo. Enfim, isso que eu estou falando para vocês é para vocês entenderem que tem muitos historiadores que afirmam que os evangelhos bíblicos, os quatro do Novo Testamento não foram escritos pelos quatro apóstolos. Beleza? E outra, é fato que toda a comunidade acadêmica teológica tem dúvidas. Não se tem certeza de que foi os quatro realmente que os escreveram. A verdade é que os textos apócrifos como os evangelhos de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, o evangelho de Felipe que eram apóstolos, outros textos como o testemunho da verdade e outros muitos textos apócrifos não foram colocados na Bíblia porque não quiseram, porque contam histórias que contradizem algumas histórias que estão dentro do livro sagrado que nós seguimos, que os cristãos seguem. E é exatamente por isso que no momento da compilação do Novo Testamento que aconteceu lá pelos anos 367 d.C. com um bispo chamado Atanasio de Alexandria, foi esse bispo que foi o primeiro cara a listar os 27 livros bíblicos que entraram no Novo Testamento. Os bispos da época mandam então queimar, decidem que todos os outros textos eram textos de uma heresia que faziam blasfêmias, que eram contra o verdadeiro cristianismo. Qualquer pessoa que estivesse em posse daqueles textos seria condenada à prisão e consequentemente à morte. Nesse movimento, pessoal, as vertentes do cristianismo que tinham esses textos apócrifos sobre posse começaram a esconder eles para que eles não fossem queimados. E foi o que aconteceu lá no início, lá no fim do século IV quando isso tudo estava acontecendo. Só que, ao longo da história, a humanidade vem encontrando esses textos, como aconteceu em Acmin, no Egito, em 1896, onde encontraram vários textos bíblicos, inclusive o Evangelho de Maria Magdalena. E a maioria deles foi encontrada em Nag Hammad, chamada Biblioteca de Nag Hammad, também no Egito, onde encontraram 52 livros bíblicos contando histórias. No Evangelho de Tomé, por exemplo, tem frases de Jesus, onde Jesus diz que o homem e a mulher não precisam de intermediários para se conectar com Deus. Algo que, para as pessoas da época, para os bispos da época, era algo ruim, sendo que eles queriam construir, consolidar a igreja. Beleza? Agora vocês entendem um pouco do porquê que os livros apócrifos não foram colocados na Bíblia, não é verdade? Eu estou com vontade, estou com a intenção de fazer vídeos sobre eles aqui no futuro, porque tem muita coisa da hora, muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente entender, para a gente ter acesso a novos pontos de vistas que vêm sendo, digamos assim, que estão sendo encontrados pela humanidade recentemente, que podem nos fornecer novas perspectivas da vida, novos ensinamentos de Jesus que eu quero trazer aqui para vocês e eu vou trazer. Me diz aqui nos comentários se você quer ver vídeos sobre isso, beleza? Como, por exemplo, o livro apócrifo de Adão e Eva, onde conta os acontecimentos que Adão e Eva passaram, a vida de Adão e Eva depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Porque na Bíblia só está que eles foram expulsos do Jardim do Éden e não tem mais nada. No Evangelho de Maria Magdalena mostra que as mulheres tinham uma importância muito grande na vida de Jesus, ajudando ele no seu ministério e também depois da sua morte. Tem conversa entre os discípulos que dão a entender que Maria Magdalena era a mais amada entre os apóstolos, mais do que Pedro. E isso fazia de Pedro um cara ciumento que não gostava dela. E, inclusive, dizem que ela foi considerada, assim, uma mulher da vida porque foi uma difamação causada pelos primeiros líderes da igreja naquela época. Mas e aí? Agora que eu falei tudo isso pra vocês foi só pra gente tentar entender se esses livros apócrifos merecem a nossa atenção, se eles merecem nossa leitura e se a gente tem que levar eles a sério. Na minha opinião e na opinião de muitos historiadores sérios, sabe, que vivem disso, arqueólogos que vivem disso, esses livros não só podem como devem ser levados em consideração que vão nos ajudar a entender muito sobre os tempos bíblicos e sobre a missão de vida de Jesus. Beleza? Nós não podemos, pessoal, aceitar que, tipo assim, ó, a história é até aqui e daqui pra lá é mentira. Infelizmente, a nossa sociedade ela é condicionada a isso. Ó, até aqui você pode acreditar, daqui pra lá é tudo mentira. Não é assim. Eu convido você a abrir a sua mente pra isso. Beleza? E eu sou uma pessoa que não tenho vínculo com nada, tá bom? E é exatamente por isso que eu estudo tudo isso e que estou aberto para aprender sobre tudo isso. Esteja você também, seja você também uma pessoa com a mente assim pra aceitar novas possibilidades. Beleza? Antes de encerrar o vídeo, eu quero dar aquele recadinho pra vocês sobre um conhecimento fascinante que vem chegando no Brasil nos últimos anos, no qual eu estudei e divulgo aqui no canal e ensino também que serve pra nos ajudar a entender o que nós viemos fazer nessa terra. Que serve pra nos ajudar a entender a nossa missão de vida. Não sei se você sabe, mas você não está nessa vida à toa. Você não está nessa vida só pra trabalhar, ganhar o dinheirinho e só. Você veio pra ser uma pessoa muito importante, pra ter sucesso na vida. Sabe? Todo mundo nasceu pra ter sucesso. Quando a gente se lembra e vai entendendo o que nós viemos fazer nessa terra, nós começamos a entender todos os próximos passos que precisamos dar na nossa vida independentemente de qual seja o momento atual que você está passando. Tipo assim, se você estiver só trabalhando como funcionário pra se aposentar, entendendo sua missão de vida, você vai entender coisas pra fazer pra ir em direção ao progresso, pra dar os próximos passos. Se você fez faculdade e não sabe o que fazer com o conhecimento que você tem, entender sua missão de vida vai te fazer entender, ter ideias, vai começar a aparecer na sua cabeça os próximos passos que você tem que dar pra progredir. E se você já é uma pessoa de sucesso, empresário de sucesso, rico financeiramente, a riqueza, o sucesso financeiro, ele faz parte da nossa vida, todo mundo merece, só que a riqueza não é o destino final da vida. Tem mais coisas pra gente fazer depois que a gente atinge o sucesso financeiro. Esse conhecimento ajuda a gente, pessoal, a entender todo um funcionamento sobre a natureza, sobre o universo, sobre o ser humano, né, entre o corpo, o espírito pra que a gente consiga ser a nossa melhor versão, pra que a gente consiga ser a pessoa incrível que a gente pode ser. E é essa pessoa incrível que consegue entender a missão de vida, que consegue entender os caminhos e que consegue fazer, que consegue realizar, que consegue concretizar, tá? A gente aprende a olhar pra nossa vida pra entender tudo que estamos fazendo de errado, que está nos fazendo parar de ser a pessoa incrível que nós poderíamos ser. Ser essa pessoa que eu falei, que consegue enxergar todos os próximos passos que pode dar pra ir em direção ao progresso e que consegue fazer, realizar, concretizar. Senão, de nada adianta, não é verdade? Pessoal, convido você a acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Nesse link vai ter uma página com um vídeo onde eu te explico mais sobre o que é essa sua missão de vida e o que temos que fazer para entender ela. Beleza? Eu ensino isso por apenas R$36,90 no meu programa de assinatura que se chama Transforma Chumba em Ouro que está nesse link que eu falei pra vocês que está aqui nos comentários desse vídeo aqui. Acessa lá. Tá bom? Olha só, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixe aqui o seu like e o seu comentário me dizendo o que você pensa sobre tudo isso. Não se esquece não, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.